Com a mão no coração, vamos falar com o Senhor com muita, muita alegria. Nós estamos na presença daquele que tudo pode e com um coração rasgado nós devemos nos curvar diante dele e dizer o quanto ele é poderoso e nós o amamos. Nós o reverenciamos de todo o nosso coração. Senhor, Tu és grande, Tu és forte e saber que fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor é incrível. Nós te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada porque nos salvou, porque tem nos ajudado a caminhar, tem nos dado esperança, força, visão de vida. Senhor, se nós sabemos quem somos é porque encontramos a nossa identidade no Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o teu Espírito Santo. Perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre lares, famílias, o nosso povo em todo lugar, nossos templos, nossos líderes. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, indiferente. A começar por mim, Senhor. Eu venho aqui com essa esperança, com esse foco, essa fé de que não vou sair da mesma maneira. Mas saio daqui pra viver num nível mais alto. Recebendo revelações e capacidade pra ver o que eu ainda não tinha visto, entender o que eu ainda não tinha entendido, pra avançar. Todo dia nós temos que avançar um pouco mais. E eu oro por um grande avanço nesse dia. Ao sairmos daqui, que todos, todos nós possamos dizer, não, não sou mesmo. Sou outra pessoa. Minha mente mudou. Eu tô melhor. Eu sei o que fazer. Eu sei pra onde ir. Agora eu sei onde eu estou e pra onde eu tô indo. Fala conosco. Nos perdoa. Se há alguma coisa que tem o poder de impedir nossas orações, nosso trabalho, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Nos cubra com teu sangue. Passa do teu sangue na igreja, em cada coração, em cada mente. A mente é a porta do coração. Que a palavra entre e seja guardada no coração. Cubra-nos com teu sangue e coloca anjos em cada canto. Proteja-nos. Dê-nos graça. Crescimento. Queremos progresso. Eu peço um são, favor, poder sobre nós. Que a unção do Senhor nos cubra. Uma unção que nos alavanca. Que nos capacita. Que nos leva a uma ampliação mental. Uma visão tão clara. Porque clareza é poder. Eu que abro laços e armadilhas contra nós. Todo laço. Toda armadilha. Todas as setas demoníacas contra nós. Eu que abro em nome de Jesus. Laços e armadilhas. Eu que abro em nome de Jesus. Eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo. Eu desfaço toda a tua ação demoníaca contra nós. Toda a tua ação demoníaca. Toda a tua ação demoníaca. Todas as setas, laços, armadilhas. Nós quebramos e anulamos em nome de Jesus. Desfazemos agora setas de inveja, de maldade. Nós destruímos em nome de Jesus. Toda a seta demoníaca. Que leva as pessoas a se distraírem. Setas de enfermidade. De desânimo. Eu repreendo em nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Sobre o nosso povo. Em todo lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Essa reunião ao Senhor. E tudo que vamos fazer é para a sua glória. Eu dependo desta unção, desse poder que vem do alto. Sem o teu favor, sem essa unção, não tem sentido. Não é possível. Então, tem misericórdia de nós. Nos favoreça. Nos encha de graça, de unção. Porque a unção compensa tudo, Senhor. Muito obrigada. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Tomo posse desse trabalho, dessa reunião. E de uma quinta, 24 horas fora do comum. Com grandes definições, resultados e avanços para a nossa vida. Muito obrigada. Te amamos, Senhor. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Na palavra profética. Para 2020. Em Deus faremos proezas. E Ele pisará. Os nossos inimigos. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Sentem-se por gentileza. Já esse versículo fala muito. Eu vou chegar lá. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes. Isso foi no passado. Agora isso não existe mais. A Bíblia diz assim. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou na sua alma. Assim é. Então vamos lá. Eu vou construindo um raciocínio. Eu preciso que você mantenha o foco. Porque isso é muito importante. É um tipo de mensagem. Todas são importantes. Mas vem firmando. Ela vem para afirmar aquilo que a gente já tem falado. Como você pensa? Como você imagina? Como você pensa? Mentalidade. Então vamos lá. Falem comigo. Mentalidade. Toda glória seja a Deus. Que por seu grandioso poder. Que atua em nós. É capaz. Então. Toda glória seja a Deus. Que por seu grandioso poder. Que atua em nós. Sempre atua em nós. É capaz de realizar. Infinitamente mais. Do que poderíamos pedir. Ou imaginar. Então. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que poderíamos pedir. Ou imaginar. Então. Pelo poder. Que atua em nós. Ele sempre vai o que? Nos usar. É. É o poder que atua em nós. Então. Ele faz em nós. Para fazer através de nós. Diga. Ele faz em mim. Para fazer através de mim. Sempre vai ser assim. Usar. O que temos. Sempre. E. Aquilo que tem falta. A gente sabe. Que a unção sempre vai. Compensar. Por isso. Eu não preciso me preocupar. Ah. Eu não tenho. Não. Eu tenho. Eu uso o que eu tenho. E a unção vai compensar. Ele disse. Para Gideão. Com a força que você tem. Vá libertar Israel. Eu estou enviando. Então vamos lembrar. É com a força que tem. E eu estou enviando. Se eu estou enviando. Eu vou financiar. Eu vou suprir as faltas. É com o que eu tenho. E nós já temos. Em nós. O que nós precisamos. Para dar os passos. Eu já tenho. A Bíblia sempre vai deixar isso claro. Tanto que o anjo disse o que para Gideão. Ele chamou ele do que? De poderoso guerreiro. Então o anjo do Senhor apareceu. A Gideão. E lhe disse. O Senhor está com você. Poderoso guerreiro. Gideão. Via esse poderoso guerreiro? Não. Nós vamos ver. Que naquele diálogo. Ele não via. Porque já de cara. Quando o Senhor falou para ele. Vai com a força que você tem. Quando ele. Começou a falar com Deus. O que foi feito. Dos seus milagres. O Senhor fez tantas coisas. E agora não está fazendo mais. Com a força que você tem. Vai libertar a Mediã. É com o que você tem. E ele chamou-lhe antes do que? De poderoso guerreiro. Ele vai apresentar. Não. A minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa do meu pai. Quer dizer. Ele não se via como poderoso guerreiro. Mas aquele poderoso guerreiro. Aquele guerreiro estava lá. Só precisava o que? Ser ativado. E à medida que ele. Ia dando os primeiros passos. Que ele começasse a dar. Os primeiros passos. Usando o que ele tinha. Ia começar a sair. Porque é exatamente assim que funciona. Como imaginou na sua alma? Assim é. Como é que eu penso? Como eu me vejo? Deus faz infinitamente mais. Além do que pedimos. Ou pensamos. Ou imaginamos. Depende da tradução. Então como é que Deus vai fazer algo. Se eu não peço? E. Como é que ele vai fazer. Algo grande na minha vida. Se. Eu não consigo atingir isso. Minha mentalidade não atinge. Eu não consigo imaginar. Eu não acredito. Então. Ele é poderoso para fazer. Além do que eu peço. Eu estou pedindo. Além do que eu penso. Eu imagino. O que eu estou pensando? Eu limito a Deus? O Deus que é poderoso para fazer. Além. Infinitamente mais. Além do que eu peço. O que eu estou pedindo? Aquilo que para a minha cabeça. Ah é mais fácil. Mas não tem nada difícil para Deus. Ah isso aqui. Está mais a mão. Mas tudo é pequeno para Deus. Então dependendo da minha mentalidade. Ela está dentro de um cercadinho. E se a minha mentalidade está aqui ó. A minha mente não passa de um cercado. Minha vida também não passa disso. não vai a lugar nenhum. Não tem como. Ela pular esse cercado. Porque só é possível a minha vida avançar mediante o que eu acredito. O que eu imagino. Como eu penso. Como eu penso. E esse Deus ele é poderoso para fazer o que? Infinito. Não tem fim. Do que eu pedi. Imaginei. Mas eu estou pedindo o que? E o que eu imagino? Como eu penso? Como que Deus vai fazer infinitamente mais? Se eu não peço. Ou se eu nem sou capaz. De pensar. De imaginar. Algo maior. Aqui. Nós vamos. Se você ler Juízes 6. E eu falei esses dias sobre isso. Nós vamos ver lá. Que realmente. Ele estava indignado. Revoltado. Com a situação que eles estavam vivendo. Mas quando Deus falou. Vai com a força que você tem. Ele já começou a tentar se esquivar. E apresentar. Todas as justificativas. Para não ir. Porque ele não podia. Ele é a família mais. Mais pobre. Ele era o menor. Ele não tinha possibilidade. E você vai observar. Que. Pelo menos eu percebo. Quando eu vou lendo. Que aí ele começou. Ele foi ganhando confiança. E ele começou a dar os passos. E Deus foi forçando ele ir para mais. Isso é maravilhoso. Mas para ele ter falado. Dado essa resposta para Deus. Quando Deus disse. Vai com a força que você tem. E ele respondeu. Não. Mas. Eu sou da família mais pobre. E o menor da casa do meu pai. Ele não prestou atenção no que o anjo falou. Como o anjo chamou. O Senhor é contigo poderoso guerreiro. Porque aquilo ainda não estava dentro dele. Quer dizer. Estava lá. Mas não conscientemente. Ele não pensava. Ele não se via daquela maneira. Mas Deus já via ele. Como um poderoso guerreiro. Só ele que não se via. Ele não se via como poderoso guerreiro. Mas Deus sabia que tinha um guerreiro poderoso lá dentro. Que só precisava ser ativado. Isso é muito forte. E você precisa compreender isso. Porque faz assim. Não faz alguma diferença. Faz toda a diferença. Tinha um poderoso guerreiro em Gideão. Mas ele não tinha consciência disso. Já estava lá. Mas Deus sabia que estava lá. Só Gideão que não sabia. Exatamente porque ele. A identidade dele era totalmente. Formada por aquele padrão. A família mais pobre. O menor. Ele não tinha credibilidade. Só precisava ser ativado. Esse guerreiro que estava lá. Igual Davi. Tinha um general lá dentro. E quando foi ativado. Saiu. E saiu. Usando o que ele tinha. Sabia usar uma funda. Pegou umas pedras. E foi. Mas já tinha um general lá. E à medida que ele foi dando passos. Aquilo foi ficando cada vez mais evidente. Foi saindo. Foi saindo. Aqui Gideão. Ele precisava crer nisso. Que o anjo falou. Você é um poderoso guerreiro. E deixar isso sair. Agora. É impossível algo sair e fluir. Se nós não acreditarmos. E consequentemente não agirmos. Porque nós vamos ver. Que quando o senhor encerra aquela primeira parte dizendo. Eu estarei com você. Aí ele já. Se anima em oferecer uma oferta. Ali ele já foi ganhando confiança. E Deus pediu uma oferta. Que era um desafio. Que foi o segundo boi de sete anos do pai. Demoliu o altar de Baal. Que era do pai. Ele fez a noite. Com medo. Mas ele fez. E ali ele foi ganhando credibilidade. Você vê que as pessoas. O próprio pai foi o primeiro a vê-lo diferente. E a defendê-lo. E ele foi avançando. Então aquele poderoso guerreiro foi saindo. Como eu me vejo. No que eu acredito. Às vezes a gente nem para para pensar. A gente nem tem consciência. De como nós nos vemos. Às vezes eu já sentei com gente. Perguntei. Como você se vê? A pessoa não sabe falar. No que você acredita? Então às vezes ela fala. Aquilo que ela acha. Que a gente quer ouvir. Que o outro quer ouvir. Mas não é o que está dentro dela. Como eu imagino. E o que eu imagino? E como eu vou viver além. E se nem peço. E nem imagino coisas maiores. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são de paz. E ele dá o fim que esperamos. Então o que eu estou esperando? Porque eu bem sei. Os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar. O fim que esperais. O que eu estou esperando? Então você vê que a gente vai rodar se a gente não resolve o problema da identidade. Se a gente não resolve a questão da mentalidade. Nós estamos enxugando o gelo. E estamos enxugando o gelo. É por isso que você vai encontrar gente dizendo. É. Ah não, eu até busquei, mas não funcionou. Não sei o que. Como? Buscar Deus é impossível não funcionar. Agora, eu creio nesse Deus. Eu creio na palavra desse Deus. Eu fui em busca desse Deus. Eu acabei me envolvendo só com o sistema religioso. Mentalidade. Tudo é mentalidade. Como eu penso, vivo. Como você pensa, como você vive. Se você não muda a sua mentalidade, você não muda a sua maneira de viver. Não tem como. Os meus resultados, os seus resultados, vêm da nossa forma de pensar. Vai sair, aqui ó, sempre o que está dentro de nós. Sempre. Eu falo sempre que você não tem como estar acima da sua cabeça. Ou você imagina coisas maiores, grandiosas, você acredita, você enxerga, existe aqui. Ou nunca vai existir, de forma nenhuma. Porque se eu não, se eu não sou próspera, dentro, nunca serei aqui fora. Eu creio nessa cura. Eu tomo posse aqui dentro. Eu acredito nisso. Isso existe dentro de mim. Tudo existe primeiro dentro. Esse é o grande erro. Tem gente que passa uma vida inteira dizendo que é cristão, sou cristão há muitos anos, e nunca entendeu o básico da fé. Tem que existir aqui. Jesus falou, tudo é possível ao que? Creio. Então primeiro eu creio. Aí é possível aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Felizes os que não viram, mas creram. Porque são esses que vão viver. Porque quem vive buscando ver, é porque não crer. Primeiro você crer. E a palavra vai dizendo, Jesus falou diversas vezes, seja feito conforme a sua fé. Então, vai ser feito, vai acontecer conforme a minha fé. Jesus também vai falar, quando você orar sobre algo, creia que já recebeu. Você pode até não ter tocado ainda, isso não ter se tornado palpável. Mas você crer que já recebeu. Davi disse, quer dizer, eu só tive uma grande vida, porque eu criei que isso seria possível. Porque se eu não tivesse crido, não teria sido possível. Então, eu posso repetir, falar diversos versículos que garantem isso. Mas eu também posso estar aqui, repetindo, repetindo algo. Mas se eu não acredito nisso, nunca vai funcionar. Tanto que, nós vamos ler aqui, assim está escrito, criei, por isso declarei. Eu criei. E então eu declarei aquilo que eu acreditei. Eu acredito, eu declaro. As declarações são fundamentais? São. Mas devem ser a manifestação do que eu acredito. Porque se eu estou fazendo igual papagaio, quer dizer, é um negócio que está saindo daqui, só da boca para fora, isso não tem vida. Eu não creio nisso. Tudo começa crendo. E lá em Gênesis 1, 26. Crendo que eu fui feita a imagem e semelhança do Senhor. Quando eu creio nisso, eu já começo, ali já derrubo todos os padrões negativos que me escravizavam. porque ali o Senhor vai dizer, que nos fez a imagem e semelhança dele, que somos dominadores, governantes. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores. Isso é muito forte. vai também dizer que nós temos a mente de Cristo. Paulo vai firmar isso. Nós vamos encontrar que nós estamos aqui para sermos, lá ainda, em Gênesis 1, para sermos frutíferos, férteis, abundantes, de forma a tudo multiplicar. sempre crescer. Continuamente. Nós recebemos essa unção, nós recebemos esse poder. Para dominar, para governar, para frutificar sem cessar. O anormal é viver diferente disso. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Nós somos, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Somos representantes. Porque nós estamos aqui como representantes do reino. Cada crente é um representante do reino. Mas tem gente que não entende. Ele corre atrás de outras coisas que, na verdade, todas essas coisas são resultado disso aqui. Isso aqui é a base, é o fundamento, é o alicerce para você construir qualquer prédio. Porque se você não acredita nisso aqui, se você não encontrou a sua identidade no Senhor, você nem acredita que você realmente é a imagem semelhança do Senhor que você recebeu o poder para dominar, para governar. Que você recebeu a benção para ser sempre frutífero, fértil e tudo ter progresso, multiplicar na sua vida. Então, assim, não, não, eu só quero a minha cor, eu só quero pagar a dívida, eu só quero isso. Então, mas aí que está. Isso aí vai acontecer naturalmente se você crer. Você vai crer em tudo isso. Mas aí é onde as pessoas, elas colocam tudo o que eu sempre falo, o cal na vera dos bois. Porque ela nem sabe quem ela é. E aí o que acontece quando você não sabe quem você é? Você vive com uma pessoa perdida, entupida de um monte de coisas. Nunca se relaciona com Deus. E vai passar a sua vida correndo atrás dessas coisas. Porque por mais que você age, de repente você age a fé, você creu, a misericórdia de Deus veio sobre você, você até conquistou alguma coisa. Mas se você não está fundamentado, se a sua mente não funciona da maneira certa, se você não pensa os pensamentos de Deus, isso não mudou dentro de você, você vai repetir aquilo. Daqui a pouco você está com problemas maiores. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos, eu vejo gente ao longo dos anos, gente que chegou na igreja assim com dívidas, desde dívidas que para muitos, por exemplo, tipo mil e pouco, cinco mil e pouco, dez mil e pouco, que para elas eram impagáveis, como gente que devia mais de cinco, seis milhões e que eram impagáveis. impagáveis, até mais. Né? E todos venceram suas situações. E não deu um tempo voltar para o mesmo lugar? Porque aconteceu aqui fora, mas não aconteceu aqui dentro. E aí ele creu naquele momento, não sei o quê, mas ele não estabeleceu o padrão certo, o padrão, o padrão de Deus, o padrão do céu, do reino. Então, ela voltou ao mesmo lugar. E é por isso que você ouve gente dizendo assim, a minha vida é de altos e baixos. Exatamente, porque ela não sabe o que ela é. porque na verdade, por um momento, né? Aquela, por uma questão pontual, ela até vai lá, ela crê naquilo, naquele momento, mas como aquilo não se estabeleceu, aquilo não mudou, a mentalidade dela não mudou, ela volta a agir do mesmo jeito, consequentemente, ela vai criar os mesmos problemas. Porque ela não rompeu com aquele padrão. pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então, cooperadores, colaboradores de Deus. Ele não faz sem nós, Ele faz em nós, através de nós. Lavoura. Ele nos plantou e lavoura é fruto de semeadura e semeadura dá frutos. Deus nos chama de colaboradores, cooperadores, de lavoura. E Ele nos ensina exatamente como a gente deve viver. De edifício, edifício de Deus, um prédio é construído, tijolo a tijolo. Nós sabemos disso. Estamos aqui com essa construção, como essa, na verdade, como essa construção de Deus para grandes realizações. E Ele nos ensina a mesma coisa. A plantarmos, colaborarmos, cooperarmos, plantarmos e sermos construtores. E nós somos isso. Nós somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Aqui nós encontramos o entendimento que nós precisamos para quê? Para nos posicionarmos na vida. Tem que agir, tem que plantar e nunca tem, nunca pode parar de construir. Nunca. nós representamos Deus nesse mundo e eu tenho que acreditar nisso. Mas é impossível alguém se posicionar nesse mundo se não souber quem é. Não tem como. Se ela não encontrou a identidade dela em Cristo. Ela não acredita no que ela está aprendendo aqui. Nós não estamos aqui para copiar alguém, nós estamos aqui para copiar Cristo, para seguir o exemplo de Cristo, para imitar a Cristo. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar, acreditando nisso nisso aqui. Vocês podem mostrar as pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Porque se eu não acredito que eu sou povo santo, reino de sacerdotes, ou sacerdote o santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eu não vou conseguir nunca me posicionar dessa maneira, levar as pessoas a verem isso. Antes vocês não tinham identidade, como povo, agora são povo de Deus. Vamos juntos? Antes vocês não tinham identidade, como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Nosso modelo é Cristo, nossa identidade é composta por cinco coisas. Então, vamos lá, primeira, o que Deus falou que é mais importante. O que Deus falou tem que derrubar todas as outras, porque quando eu descubro nas outras que está batendo de frente, contrasta com o que Deus falou, não cabe mais na minha vida. Acabou, não cabe mais. Segunda, o que os nossos pais nos ensinaram. E aí tem assunto, porque nossos pais receberam um padrão, uma identidade e talvez com pequenas mudanças, com algumas mudanças transferiram para nós. E nós vamos ver que nós fomos criados, formados, quase que assim, a maioria, para agradar os outros, para depender de imagem, para trabalhar em algo. Sempre a mesma coisa. Foi colocada na nossa cabeça. Nunca despertar a nossa essência. Mas sempre o que nós íamos fazer, vai ser médico, advogado, engenheiro, qualquer coisa, ou no meu tempo, funcionário do Banco do Brasil. Ah, essa coisa é de primeira. Se for funcionário do Banco do Brasil, meu filho, você encontrou, é carreira, é seguro. Funcionário da Petrobras, não, você tem que conseguir um emprego lá. Funcionário público, por quê? Porque é seguro, estabilidade. A maioria cresceu, dizendo, essa profissão é que dá dinheiro. Você tem que ir para essa. Não é o que você é, sua essência, não, é o que dá dinheiro. Não é, isso aí não dá dinheiro, não, menino. Vai se meter, isso não, você não dá dinheiro, vai morrer de fome. Estou exagerando? Vamos ver, eu falo mais sobre isso. o que o nosso país, a cultura do nosso país, a nossa nação, a cultura do país, que nós fomos ensinados, marcados, a nossa identidade como nação. no nosso, por exemplo, toda vez que eu, eu já vivi situações de eu me irritar, me irritar, de eu estar assim lá no deserto, no fim do mundo, um beduíno gritá, o nome de um jogador. eu lembro de uma época onde o Romário estava lá em cima, eles só sabiam gritar, Romário, Romário. Ou seja, todo mundo olha para a gente, já sambando e com uma bola na mão. é só isso, acaba chegando lá fora a identidade do brasileiro, é o jeitinho brasileiro que não cabe na nossa vida. O povo está sempre atrasado, deixa tudo para a última hora, eu amo meu país, eu defendo, mas tem coisa que eu não quero. é um povo caloroso, mas um povo ressentido que não suporta, perdoa qualquer coisa, mas não perdoa o sucesso das pessoas. Não tenha sucesso não. Um povo ressentido. Eu não quero isso. Não quero isso. se você vai para a América, você vai ver que o americano ele se inspira nos vencedores. O brasileiro se deprime e fica com raiva de quem está vencendo. E já começa a queimar e botar defeito. Essas coisas eu não quero. Eu não quero, eu não quero carregar essa cultura do jeitinho brasileiro da malandragem vai dar um jeitinho que deixa tudo para a última hora, sempre atrasado. a forma como você se vê se você se vê como alguém incapaz que não pode não merece acabou como alguém menor que não é capaz de ir além assim se isso está dentro de você é como você se vê não adianta não entra se você não rompe não merece pode ganhar que joga fora às vezes está num lugar se sente um impostor quer dizer não mereço não é pra mim isso aqui não tenho capacidade disso daquilo como as pessoas nos veem como elas nos enxergam e se o que as pessoas falam tem peso sobre você exatamente você não sabe quem você é você não crê no que Deus falou e você vai viver uma vida travada porque você vai ter medo exatamente da opinião delas então aqui nós precisamos nos encontrar o que deve o que precisa ter valor poder importância sobre nós você tem que fazer essa pergunta o que tem valor para mim o que tem poder sobre mim o que tem importância o que importa para mim porque talvez está tudo aí confuso peraí o que que Deus fala sobre mim eu realmente acredito no que Deus fala eu acredito no que a Bíblia diz que eu sou diz que eu posso é nisso que eu acredito você o que ele fala sobre você você acredita que você é tudo que Deus diz que você é ou o que alguém disse o que disseram Deus já falou quem você é e ponto final mas você acredita nisso porque é nisso que você deve crer e se firmar os nossos pais eles transferiram para nós aquilo que eles receberam talvez com algumas mudanças nos treinaram exatamente para sermos trabalhadores de alga não para descobrirmos a nossa essência não foi dito para nós que nós éramos desde pequenininhos a imagem e semelhança do senhor mas nós mesmos quem tem filhos grandes você vai lembrar que você já foi determinando sobre cada uma identidade esse é mais assim esse é mais aquilo por causa de uma atitude pontual você já não ele é assim e aí é preguiçoso é bagunceiro não dá conta ah esse aqui é mais devagar e aquilo foi entrando quanta coisa que a gente ouviu eu sei te dizer eu vou dizer uma coisa quanta coisa que a gente ouviu e eu não estou falando assim eu falo com o maior respeito porque os nossos pais nos deram o que eles tinham eles não tinham nada de diferente ninguém pode dar o que não tem então eu falo com respeito mas eu penso meu Deus se tivessem me ensinado isso quando eu estava e eu já tinha uma cabeça um pouco melhor mas assim se eu tivesse sido ensinada tudo isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo com o senhor ah quanta coisa eu teria rompido mais cedo e também evitado na vida dos meus filhos porque os pais quando eles não tem esse entendimento eles não tem noção do que estão fazendo com a criança sabe colocando vestindo aquele novo ser de uma identidade que não é dele porque ele não é nada disso nós não somos nada de nós somos a imagem e a semelhança do senhor dominadores governadores embaixadores governantes autoridades queridos quando você realmente sabe quem você é já começa por aqui você se torna uma pessoa madura porque só os imaturos que vivem se vitimizando com chororô que se ofendem com tudo e outra coisa quando você sabe quem você é ninguém vem pra cima de você e quer impor alguma coisa ninguém vai impor sobre você alguma coisa acabou acabou é o seu território é o seu território igual a sua casa se alguém entrar na sua casa e quiser ter uma atitude desrespeitosa eu acredito que você não vai permitir porque é o seu território é a sua casa lá você manda mas se você for uma pessoa que não tem identidade uma pessoa insegura você deixa que qualquer um governe até a tua casa governe a tua vida quanto mais governe a sua casa você não se posiciona você permite que as pessoas governem a sua vida que elas tem um poder quando você sabe quem você é ninguém vai mais impor algo sobre você porque você vai dizer epa limite aí fica aí fica aí não se atreva ah porque você é isso não você é isso e quer jogar sobre mim você tem essa cabeça e quer jogar sobre mim você está incomodado você tem um problema você não sabe quem você é e quer jogar sobre mim não cola não cabe vai descobrir quem você é primeiro vai produzir alguma coisa porque aqui não tem lugar para você quando você sabe quem você é você sabe se posicionar você sabe se colocar na vida o seu território é o seu território é a sua vida é a sua casa aquilo que está sobre o seu comando você sabe muito bem se colocar na vida acabou pessoas que não sabem quem são elas vivem se ofendendo elas vivem quando você vê nitidamente quando uma pessoa não sabe e algo incomoda ela demais ela fica se justificando que ela tem que convencer o outro quando você sabe você não vai perder tempo em se justificar porque assim porque não existe mais aquele pensamento o que o outro está pensando por que a gente se justifica porque eu estou preocupada estamos preocupados com o que o outro está pensando mas quando você sabe quem você é isso não pesa mais na sua vida se ele pensa que você é ou não é isso não vai mudar porque você está seguro e você sabe que o tempo dirá e se ela quiser ver ela vai vir se ela não quiser ainda que tudo esteja as claras quem não quer ver não vai ver não vai ver quantas vezes a gente vê gente que está está na cara mas ele ainda mantém um discurso ele quer insistir num negócio porque se uma pessoa não quiser acreditar se ela não quiser ver ninguém vai conseguir fazer ela acreditar e ver então se ela botar na cabeça que eu sou sei lá o que eu posso morrer tentando convencê-la então por que que eu vou gastar minha energia com uma coisa que em nenhum lugar da bíblia eu tenho respaldo para isso eu deveria estar gastando a minha energia em me encontrar e acreditar naquilo que Deus diz que eu sou para eu parar de ser levada governada dominada ser um joguete na mão de alguém na mão de uma cultura sendo manipulada pelas mais diversas situações exatamente porque eu não sei quem eu sou aí eu sou manipulada por uma coisa manipulada por outra e por outra e é lamentável quantas vezes a gente vê mães que as vezes tem alguma situação o filho as vezes é imperativo alguma coisa tem ao invés dela simplesmente descobrir por que muitas vezes essa hiperatividade ela pode ser perfeitamente natural tem pessoas que são mais hiperativas mesmo as vezes está tentando chamar atenção de alguma maneira e eu não estou atenta a linguagem de amor dessa criança e aí ele fica tentando chamar atenção para aquilo que é a necessidade dele e resolver de forma espiritual é a primeira parte e claro que eu também tenho que agir descobrir o que pode estar causando aquilo mas nunca já ir para a parte natural deixando a sobrenatural porque eu vou orar sobre tudo próprio Deus vai me dar direção discernimento entendimento das coisas se tem uma enfermidade eu nunca vou desistir da cura eu vou sempre crer mas as vezes hoje está na moda as vezes tem tem gente que a gente lida com pessoas e vê as vezes a criança não tem nada a pessoa não tem nada só está a linguagem do amor está errada está tentando chamar atenção o problema está ali o pai a mãe precisam mudar e não estão vendo isso e aí já começam a colocar coisas ah meu filho tem isso ah meu filho tem aquilo começam a colocar uma identidade começam a falar sobre isso aí tem aqueles que começam até a fazer alguns grupos e vão para aqueles grupos e agora só conversam sobre aquele assunto e colocando e vestindo os filhos daquilo porque não sabem quem são consequentemente por não saberem estão fazendo a mesma coisa porque nós viemos nós fomos formados perfeitos mas a medida que nós fomos sendo educados muitas vezes deformados e fomos porque nós viemos perfeitos nós fomos formados de forma perfeita nós fomos feitos a imagem semelhança do senhor mas depois nós fomos sendo deformados foram nos colocando numa forma totalmente diferente daquela que nós fomos feitos porque a forma de Deus é perfeita Deus é defeituoso é problemático é desequilibrado é covarde é medroso é inseguro é complexado é carente não e você foi feito a imagem de quem? nós fomos feitos a imagem de quem? Deus é perfeito? então diga eu fui feito perfeito isso só que daí nós fomos sendo o que? deformados padrões uma forma nós fomos colocados numa forma cada um num tipo de forma foi colocada em nós uma identidade e aí a medida que a palavra vai entrando eu ouço a palavra eu leio a palavra por isso que Deus falou pra Josué Josué você quer ter sucesso e prosperar meu filho? medita na palavra de noite fale a palavra fica com a palavra e a Bíblia vai dizer ah e o livro de Josué é um livro de conquistas e no final do livro nós vamos ler lá e Josué não deixou de fazer não deixou nada não deixou de cumprir nada de tudo que recebeu de direção não deixou por isso e qual a frase que saiu dele ó vocês querem continuar sendo levados querem seguir outros deuses vocês escolham como vão viver mas eu e a minha casa já escolhemos serviremos ao Senhor nós não vamos no rumo da maioria nós já sabemos onde devemos estar onde nós devemos estar então isso é muito sério a medida que a palavra vai entrando nós lemos a palavra vai entrando vai saindo lixo vai saindo lixo aí a gente fala nossa eu estou melhorando eu estou mudando a verdade é que eu estou voltando ao estado original ao estado em que eu sempre que eu fui formada eu deveria ter permanecido a imagem e semelhança do Senhor a identidade do Senhor não um pouco de cada coisa porque é exatamente isso que eu falei nós fomos treinados para sermos alguma coisa menos a imagem e semelhança do Todo-Poderoso formados para agradar os outros para depender da imagem preocupados com a imagem sermos alguma coisa menos aquilo que nós fomos formados isso é terrível porque o sofrimento que a gente a gente vê o sofrimento das pessoas pessoas travadas bloqueadas cada uma em áreas não só numa área em várias áreas que ela muitos foram criados para serem inseguros complexados uma insegurança mortal um medo do homem um lar onde os pais são instáveis lá vem crianças também instáveis daqui a pouco adolescentes confusos jovens perdidos nós vemos que essa luta do mal para enfraquecer a figura masculina porque a medida que a figura masculina é enfraquecida aumenta a orfandade o sentimento de orfandade pessoas inseguras a gente sabe quando alguém não teve a presença do pai da autoridade ela não consegue nem olhar no seu olho ela não consegue são tantos problemas emocionais tantos bloqueios tantas travas e a pessoa não consegue ir além a gente vai vendo à medida que falamos com as pessoas a falta do pai aquela pessoa que não não consegue ela não tem segurança a falta da mãe a gente vai vendo os desequilíbrios em cada um cada um vai apresentar os sinais daquela deformidade e aí chegamos no senhor e agora a primeira coisa que nós precisamos pegar e nós vamos crer nós cremos em Jesus e precisamos crer que nós fomos feitos a imagem semelhança de Deus fomos feitos dominadores o senhor nos deu poder para dominar não para sermos dominados por algum sentimento por opiniões por seja lá o que for nós precisamos ensinar nossos filhos a terem a identidade plena e revelada no interior deles e muitas vezes se preocupa com tantas coisas nos preocupa até porque não tem você não pode dar o que você não tem por isso que você tem que ter porque senão nós não formamos nós muitas vezes deformamos e com a ideia que é por amor porque é o que a gente tem a gente acha que está fazendo bem eu não acredito não sei os pais normais tem gente doida em todo lugar mas os pais de forma a maioria tudo que faz faz por amor se errou errou tentando acertar queria acertar mas por não saber não estar lá dentro como é que você vai ensinar um negócio que nem você encontrou tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe Deus eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção você vê que é outra coisa né quem sabe quem é eu tenho convicção do que eu estou falando meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir agora olha isso aqui ó como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia então ele estava dizendo eu sei como eu fui formado eu sei que eu fui feito de forma especial e admirável eu sei que o senhor me conhece quando eu estava sendo formado o senhor viu meus ossos o senhor me viu quando eu era um embrião então os teus pensamentos o que o senhor pensa é que é precioso para mim porque quem me fez foi o senhor quem me formou foi o senhor quem me viu quando eu estava lá em forme foi o senhor então o que o senhor fala a meu respeito o que o senhor pensa de mim os teus pensamentos são preciosos são preciosos para mim e são tantos que são como a areia da grão de areia não tem como é muito dentro de cada ser humano tem uma essência exclusiva cada ser humano é único você é único você tem uma essência exclusiva ninguém é igual a você ninguém você tem que lembrar que as nossas digitais são diferentes nenhuma é igual a outra ninguém é igual a você diga ninguém é igual a mim a minha essência é exclusiva eu sou único única isso isso não pode ficar só ó repetir um negócio isso tem que tomar você porque isso muda o rumo da sua vida fomos feitos de forma especial e admirável como são preciosos para mim os seus pensamentos ó Deus os pensamentos de quem são preciosos para mim então o que tem peso o que Deus pensa de mim é que pesa ou não sim tá bom se isso é verdade então o que Deus diz a meu respeito é que pesa para mim o que não sei quem disse não tem peso porque Deus já disse diferente do que tantos disseram tantos disseram tantas coisas totalmente diferente do que Deus já disse e por que que nós não ficamos com o que Deus disse porque não encontrou a sua identidade nele porque ainda não acredita tá lendo mas não acredita não acredita o o anjo disse o senhor é contigo poderoso guerreiro ele se via como um poderoso guerreiro mas Deus via e tinha um guerreiro poderoso lá dentro precisava o que ser ativado e como que é ser ativado à medida que ele fosse dando os primeiros passos por crer no que Deus estava falando e você vai ver saindo os pensamentos de Deus sobre mim são os que importam os pensamentos de Deus sobre você é o que deve importar e são tantos e tão gloriosos que é impossível contá-los ele disse impossível então cada um o que nossos pais nos ensinaram eu agora que eu sei quem eu sou eu preciso ver o que cabe o que bate com a palavra e o que não bate o que não bate está fora a minha cultura a cultura da minha nação o que bate tudo bem o que não bate está fora você está entendendo isso? está fora não cabe isso na minha vida nós precisamos tirar da nossa vida tudo que não cabe na nossa identidade tudo você não tem que carregar uma cultura que contrasta que contrasta com o que Deus disse sobre você você não deve a bíblia vai falar o tempo todo você vai ler a bíblia fala de nações eu tenho que honrar a minha nação mas Deus espera que eu amplie a minha visão para nações e significa que eu devo olhar o Brasil a minha nação como se fosse um bairro do mundo a minha mente tem que ampliar porque à medida que eu amplio a minha mente para nações tudo na minha vida vai mudando porque é grandeza e Deus espera que eu seja capaz de usar a mente o Espírito Santo trabalhe-se em nós porque nos deu a mente de Cristo que é uma mente ampla grandiosa o senhor falou que nós iríamos até os confins da terra não é até ali os confins da terra não é até ali então prosperidade é mentalidade toda grandeza é aqui dentro primeiro aqui e se eu não vou ampliando ampliando eu vou continuar com aquela coisinha um território pequenininho uma coisa pequenininha tudo muito pequenininho e a Bíblia vai me levar a ampliar a minha mente orações do tamanho de Deus olhar para o Deus Todo-Poderoso as grandezas do Todo-Poderoso que diz assim que se eu me submeto a Ele eu obedeço a Ele Ele me leva a cavalgar nos altos da terra quem já cavalgou se imagina cavalgando nos altos da terra os que esperam no Senhor voam alto como águia o justo é intrépido como leão então o tempo todo ó a águia faz seu ninho no alto da montanha seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo quando os olhos são bons todo o corpo se enche de luz mas quando os olhos são maus o corpo se enche de escuridão e se a luz que há em vocês é na verdade escuridão como é profunda essa escuridão quer dizer a forma como você se vê muda tudo muda tudo se você tem uma visão e a gente sabe que a gente está vendo é com a nossa mente com o nosso cérebro então se a o que eu a forma como eu olho pra mim pra minha vida é ampla meu Deus é a luz é como a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés mas se eu tenho um olhar negativo pequeno eu mantenho aquele padrão pequenininho aquela forma que me colocaram a minha vida vai ser aquilo ali eu não sei porque que a minha vida não vai uai não existe aqui dentro como é que você quer que exista aqui fora você não consegue enxergar isso aqui dentro se os teus olhos forem bons todo o teu corpo quer dizer se você tem luz aqui a sua vida seu corpo aqui ó corpo vida vai ter luz mas se é uma visão fechada negativa escassa estreita reduzida pequena se você se vê como o rejeitado o incapaz o abandonado todo o teu corpo vai ser pura escuridão quer dizer seus resultados e os nossos resultados você vê que a medida quando Deus recebeu a oferta de Gideão e pediu a outra oferta você vê que ele já teve uma segurança mesmo com medo ele já fez ele foi adiante porque os resultados a medida que você vai sendo aprovado você vai vendo que as coisas estão caminhando estão funcionando isso trazem respeito esses resultados trazem respeito você se sente seguro e quem está perto também está vendo isso mas é aqui tem que existir aqui quem está entendendo quando você se vê como Deus te vê você age diferente de tudo bem diferente ninguém vai te calar ninguém vai te intimidar ninguém vai ter êxito em tentar te dominar te governar não vai não tem como você já deixa claro epa tem limite aí não vai você sabe quem você é você já põe limite ali não não é assim não de jeito nenhum Deus espera isso que você haja como Deus chamou para viver que você viva como Ele te chamou corajoso capaz forte ó vai com a força que você tem você já tem uma força começa a usar o que você tem eu estou te enviando eu vou te financiar mas ó tinha um vestido ele tanto que saiu dele era o que estava dentro minha família é pobre minha família é pobre não posso fazer nada pobre eu sou o menor da casa do meu pai saiu o que ele acredita você vê que aquilo tinha peso na vida dele sou de família pobre não posso fazer isso aí não vou atrair o povo não vai me ouvir eu não tenho credibilidade porque nós é pobre eu não tenho credibilidade eu sou o menor lá da casa do meu pai o último que fala o primeiro que apanha não vai ter como eu você vê que está lá dentro é o testigo abaixa como ele se via porque eu não tenho dinheiro eu não posso eu sou filha negra meu pai sempre disse isso minha mãe disse isso disse isso e isso eu estarei com você como mesmo o anjo chamou esse cara que disse que era pobre de família pobre sem fluência no de influência como mesmo ele se via assim mas estava lá o poderoso guerreiro estava lá só precisava ser ativado e sair isso não muda tudo? isso não é forte para você? corajoso capaz forte forte a bíblia fala diz que nós somos fortes nos manda ser fortes que nós podemos tudo naquele que nos fortalece que ele nos deu um espírito de coragem tudo que nós precisamos então assim o anjo Deus falou o anjo falou aquilo que ele nunca tinha ouvido de ninguém e que ele não conseguia se ver porque ele foi colocado num molde ele foi deformado ele foi criado para acreditar que ele não podia porque ele era pobre família pobre e não tinha credibilidade eu sei lá vai ver ele nunca fez nada que fosse talvez relevante ou talvez o pai passou a vida incapacitando ele você não pode você não é capaz você não dá conta tudo que você faz está errado está errado para você não faz nada direito deixa que eu mesmo faço porque você não faz nada direito e é impressionante que a primeira pessoa que ele impactou com a coragem dele com tudo que ele fez foi o próprio pai que foi o que defendeu ele e o que ele derrubou foi o altar do pai e o boi que ele pegou foi do pai também as pessoas tendem a falar muito bem dos outros quando morrem é impressionante você ouvir num velório era um sujeito bom oh, mas sabe eu conheço desde mil não sei quanto era bom nunca falou isso para o sujeito porque ele era bom em vida esperou o sujeito morrer é na lápide aqui já és um homem bom e você vai você vai parar a sua vida por conta disso então falando mal você acredita e para tudo ou seja então você deve acreditar no que a palavra fala sobre você diz que você pode então você pode diz que você é abençoado então você é abençoado o que as pessoas dizem a seu respeito não pode não, não pode não pode te controlar o que elas estão falando a seu respeito não pode essas essas opiniões não podem controlar você a visão que uma pessoa tem que você não pode isso que você não é capaz daquilo aquelas coisas que nós ouvimos uma vida inteira e que foram nos travando muitas vezes você estava lá nem sabia porque que você não conseguia fazer tal coisa ou talvez está aí e está descobrindo hoje quanta coisa que você deixa de fazer que você trava porque você está ainda acreditando em mentiras mas são verdades para você o que é o que se acredita então assim o que que Deus fala agora o que meus filhos veem em mim é importante sim o seu cônjuge sim é importante mas é é importante também ali ó enquanto eles são pequenos e aí o que eu estou passando para eles vai marcar a vida deles tem coisa que a gente botou ou que foi botado na nossa vida que você leva 70 anos e não conseguiu se livrar da desgraça você ainda descobre chega um momento que você descobre meu Deus essa desgraça ainda está aqui esse negócio está aqui você já está velho e você ainda tem aquilo e um dia não, mas não quero isso mais mas tem gente que morre travada morre travada vai terminar os dias travada e não rompe não se livra você vê coisas que foram colocadas lá quando ainda era bebê pequenininho ficam lá uma vida inteira se você não parar e descobrir e crer no que a Bíblia está falando a seu respeito e ficar com aquilo totalmente com aquilo o que a Bíblia fala a meu respeito o que eu estou ouvindo é com isso que eu vou ficar eu creio nisso mas você tem que crer mesmo para ter essa força essa convicção que explode porque se não você até participa está aqui no culto é isso é isso aí é isso aí é isso aí só que a hora que sai ali já sai porque está ainda no automático ainda não rompeu sai a mesma coisa um pouco que a gente conversa dá para saber a necessidade de aprovação a insegurança a pessoa às vezes se justifica tanto que ela quer te convencer de um jeito ou de outro que ela é aquilo porque é uma a imagem para ela é um negócio que consome ela ela morre só de imaginar que alguém está pensando alguma coisa que ela não quer que pense então isso é lamentável porque isso escraviza são mentes escravas então quando os filhos são 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 pequenos sim é muito importante porque você é o exemplo deles então eu quando eu era pequena meus pais eram o meu exemplo mas depois que você cresce aí você tem que ter a capacidade crendo no que você está aprendendo de romper muitas vezes já nossos pais não vão concordar com decisões que nós vamos tomar e eu digo isso porque quantas vezes eu vi gente deixar de tomar uma decisão gente barbada gente velha já porque ah então mas eu eu temo o que os meus pais vão pensar vão dizer não para aí bispo mas eu não tenho que honrar meus pais honrar é uma coisa ser dominado é outra coisa honrar é uma coisa honrar isso é um princípio você não pode nem pensar em pular esse princípio agora dominar e controlar é outro assunto se você entende que aquilo que te foi ensinado está contrário ao que a palavra fala a teu respeito está fora tem que tirar e você simplesmente se posiciona quando uma pessoa descobre quem ela é quando ela agora sabe quem ela é ela vai começar a incomodar os de casa os de casa a coisa vai começar a ficar difícil é dentro de casa mesmo porque agora você não permite mais ser dominado controlado governado você sabe quem você é o que você pode e deve fazer muda completamente completamente para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes nada é puro de fato tantamente como a consciência deles estão corrompidos exatamente então como você se vê é o que está dentro de você a sua maneira de ver você tem um olhar puro limpo iluminado mas é impuro você isso aqui você pode levar para tantas áreas mas agora trazendo aqui para você tudo aquilo que você é um incapaz um sujeito uma pessoa incapaz de mudar de fazer diferente de fazer algo grande se os teus olhos forem bons todo teu corpo terá luz para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros e descrentes nada é puro descrentes impuro e descrente então se eu tenho uma mente contaminada e eu não creio na verdade não tem jeito mesmo nada é puro nada é possível é só escuridão de tanto a mente como a consciência deles são corrompidos por isso que eu tenho que sofrer uma renovação mental adquirir consciência das coisas porque muda dentro muda fora com resultados quando você se vê como Deus te vê você age diferente completamente diferente de tudo você age como Deus chamou você vive como Deus te chamou para viver você nasceu para viver exatamente e isso é muito é muito forte a Bíblia diz aqui logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação a velha vida acabou uma nova vida teve início você pode ter vivido não sei quantos anos 20, 30, 50, 60, 70, 80 de um jeito mas agora você creu em Jesus você crê no que ele falou você encontra a sua identidade nele acabou aqui nós estamos falando do novo o nascimento do espírito você é gerado de novo aquela velha vida acabou aquela velha mentalidade aquela velha visão aquele velho comportamento aquelas velhas reações aquelas velhas escolhas enfim tudo por conta da velha criatura a velha mentalidade aquele velho homem morreu está enterrado você eu deixa eu pegar aqui de novo fomos feitos a imagem e semelhança do senhor vocês porém são povo escolhido vamos vamos juntos para a gente concluir vocês porém são povo escolhido reino de sacerdotes nação santa propriedade exclusiva de deus assim vocês podem mostrar as pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz mais forte agora antes vocês não tinham identidade como povo agora são povo de deus vamos juntos agora tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável fala deus me fez de modo especial e admirável diga eu sou único única exclusivo não tem ninguém igual eu tenho uma essência exclusiva ninguém é igual a mim diga vamos juntos tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção então você tem que dizer tudo isso convicção você tem que acreditar nisso aqui é convicção de fé vamos lá meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos oh Deus fala o que o senhor pensa de mim sobre mim é o que pesa é o que tem valor importância é o que importa para mim como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia aleluia maravilhoso maravilhoso sim maravilhoso vamos nos colocar de pé a mão no coração eu quero que você coloque um ponto final na velha criatura você não aceite mais uma identidade deformada creia no que diz a palavra você eu nós fomos feitos a imagem e semelhança do senhor fomos abençoados recebemos poder para governar para dominar uma unção para sermos férteis frutíferos e para multiplicarmos temos progresso acabou vamos botar ponto final o que disseram ao teu respeito o que lutaram para incutir que você não podia que não era para você às vezes a gente conversa com as pessoas é a mesma coisa do Gideão ai eu sou pobre ai eu não tenho importância ai eu sou um desprezado ai eu não tenho credibilidade não tem como eu não vou atrair ninguém não tem como eu fazer algo grande não tenho a pessoa acredita em tantas mentiras que ela não pode que ela não vai conseguir que não é para ela outro dia eu corrigi alguém porque eu começou a me incomodar a pessoa falando comigo ela só falava assim então estou procurando uma casinha para ver se a gente compra uns móveis vizinhos e ver se é mais baratinho então meu carrinho um momento se você falar mais uma coisa no diminutivo eu vou pegar alguma coisa grande para te mostrar aqui pelo amor de Jesus você só crê em coisa pequenininha é um passe meu casinho é uma coisinha meu dinheirinho meu salarinho aí a pessoa falou para mim é que minha mãe sempre falou assim se nós conseguir uma casinha falei então você vai se livrar disso porque isso não é para você esse é o padrão que deram para sua mãe e ela deu achando que era bom para você mas você está chateado com seus resultados porque tudo que você vê porque a boca fala do que está cheio o coração então você vê tudo pequenininho pequenininho chega quantas vezes eu corrigi mães que ficavam ai ele é terrível ai olha olha não dá nossa mas você precisa ver ai é burrinha essa menina interesseira quantas vezes eu tive que parar e dizer não para olha o que você está colocando no teu filho ai é arteiro ai sabe é muito imperativo ai não para não dá sossego ai me dá trabalho o dia inteiro ai estraga tudo menino você estraga tudo se eu vejo eu corrijo para olha o que você está você está vestindo ó não há forma ele cresce com aquilo eu estrago tudo eu estrago tudo eu estrago tudo eu estrago tudo eu já lidei com pessoas que tudo que elas tocavam elas quebravam elas iam lavar uma louça elas quebravam tudo que elas iam fazer elas destruiam por que? elas cresceram ouvindo você estraga tudo você estraga tudo então elas já criavam um jeito de estragar mesmo no automático estava lá a pessoa cresceu como ou estraga ou a identidade dele ou estraga tudo quantas vezes eu vi pais falarem esse aqui é um estraga prazer você deve lembrar o que disseram a teu respeito eu quero que você verbalize é hora de você ressignificar isso é hora de você verbalizar e botar aqui na sua mente ó eu não sou isso e colocar no lugar uma pessoa abençoada especial admirável admirável única porque eu comecei lendo pra você o que? vamos ver se você lembra da palavra eu vou te ajudar pra gente não se decepcionar porque nós vamos terminar a reunião em grande estilo como imaginou na sua alma assim é então você vai imaginar o que? aquilo que Deus disse que você é vai colocar no lugar agora vamos eu quero que você esqueça tudo esqueça que você está aqui na igreja se tem alguém do lado não importa você vai botar isso pra fora agora que você não ia ser nada que você não podia que que você não ia conseguir nada que você sei lá o que que foi dito cada um ouviu alguma coisa às vezes até aquelas brincadeiras que os nossos pais faziam achando que estavam fazendo brincadeirinhas com a gente mas estavam marcando a nossa vida marcando terrivelmente a nossa vida às vezes aquelas coisas bobas que falavam pra gente que eles achavam que eram coisas bobas mas entraram e a gente passou a acreditar naquilo nós passamos uma vida inteira acreditando em tantas mentiras e eu sei que o Espírito Santo quer que você jogue essas mentiras por terra agora e fique com a verdade depois nós viemos pra fé botaram tanta coisa na nossa cabeça regras 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 nós temos uns legalistas religiosos acusadores passamos a nossa vida apontando o dedo esse vai pro inferno esse vai pro céu esse é bom esse é ruim esse é crente esse não é crente isso não é coisa de crente isso aqui é coisa de crente isso não é crente esse é crente e a gente perdemos a nossa perdemos tanto tempo com essas bobagens quando nós deveríamos estar conhecendo o Cristo descobrindo a nossa identidade nele assumindo a posição de livres conhecereis a verdade essa palavra é tão forte eu tenho que preservar a voz pro meio dia e eu estou querendo já abrir berras aqui ainda tem meio dia preciso dela vamos em nome de Jesus não me vaza dar um grito eu preciso da voz pra amanhã em nome de Jesus conheça Cristo tome decisões na sua vida levante-se agora você não é o que disseram você é o que Cristo disse sobre você você é a imagem e semelhança do Senhor você é um dominador você é um embaixador você é um governante você é especial você é admirável os pensamentos de Deus são grandiosos pra você você é o único única ninguém é igual a você você se parece com Deus você tem essência você tem essência do céu receba em nome de Jesus em nome de Jesus vamos, volta pra quebrar vá se explodir tudo isso arranca essas mentiras arranca as mentiras todas essas mentiras todas essas mentiras você é livre livre de tudo que colocar em você de toda religiosidade de toda mentira cegueira quebra esses paradigmas destrua essas fortalezas você está aqui pra dominar ninguém mais vai te dominar nada vai te dominar você é o dominador você está aqui pra governar você é o embaixador levante-se em nome de Jesus vamos, força aleluia vai todos movam-se do Espírito agora vão se movendo no Espírito vão se levantando no Espírito derrubem esses paradigmas saia desse padrão você não pensa mais dessa maneira como imaginou na sua alma assim é põe aí ó eu sou a imagem e semelhança do Senhor a minha identidade eu encontro em Cristo você é livre você pode você é especial e admirável você é único você é livre livre você tem a graça que te cobre Senhor este é o louvor põe pra fora joga o leixo tira o leixo tira o leixo põe pra fora essa nojela tira esse nojo essas mentiras esses engados essa escravidão chego então as minhas mãos com muita gratidão te dou meu coração ouça meu coração ouça Senhor ouça meu espírito Senhor este é louvor aleluia de quem de quem se redimiu ao meu Jesus eu vou dizer quão grande é o amor por ti Senhor ego então as minhas mãos com muita gratidão te dou meu coração não abre os seus olhos você sabe bem quanto medo foi colocado em você quanto aprisionamento e agora como imaginou na sua alma Senhor você tem que se ver livre corajoso avançando nós estamos aqui numa jornada essa é uma grande maravilhosa aventura não precisa ter medo de viver não tenha medo de viver você sabendo quem você é acabou você não se justifica você vai tomar essa decisão hoje acabou você não vai ser mais dominado por nada disso tudo que não cabe nessa sua nova vida não pode ficar aí mais você está aqui para ser fértil você recebeu a bênção foi abençoado para ser frutífero frutífera e para ter progresso e não para viver aí estagnado começa um trem para certamente porque você nunca realmente foi recompensado e você não encontrou valor em ir até o fim nas coisas e aí hoje você começa um trem para é uma insatisfação nunca se encontra exatamente porque você acredita em mentiras está aí no evangelho tantos anos numa infelicidade porque não é livre não conhece não vive a verdadeira fé mas só essa conversa que enche o saco religiosa pesada pode ver como Jesus tratou os religiosos eu sei porque as pessoas que mais tentaram pesar a minha vida foram religiosas mas eu sempre botei as no lugar delas porque aqui é o meu território e quem governa sou eu quem domina sou eu e ninguém vai dizer como eu vou viver a minha vida na minha casa quem governa somos nós e na sua casa quem tem que governar é você aqui é o meu território aqui tem governo e quando você se coloca como quem sabe quem é se incomoda mas também você começa a impor respeito porque quem antes queria ter controle sobre você e te manipular agora encontra um limite uma pessoa que tem identidade ela põe limite porque ela governa porque ela domina porque agora ela pegou as rédeas da vida dela como imaginou na sua alma assim como você pensava você pensava como levaram você a pensar de um jeito mas agora você sabe que você tem a mente de Cristo você tem você é a imagem e semelhança de Deus antes você não tinha identidade igual você tem a identidade de Cristo acabou você acreditava em mentiras agora você derrubou essas mentiras você é livre ó Espírito Santo continue falando tocando ai eu quero ver tantos frutos Senhor eu quero ver um povo com a mente uma mente que explode uma mente livre um povo que salta muralhas que cavalga nos altos da terra um povo que sabe quem é se coloca se coloca Senhor no seu lugar não vai ficar onde alguém mandou ele ficar mas onde ele sabe que é o lugar dele que ele deve estar que todas essas barreiras caindo agora em nome de Jesus travas bloqueios cegueira fortalezas paradigmas sejam quebrados fortalezas destruídas tudo que amarrava travava escravizava a vida dela que saiam que ela seja livre em nome de Jesus as mentiras caiam por terra em nome de Jesus que ela seja completamente livre e restaurada para a glória do teu nome renovada que a palavra tenha entrado e tocado ela profundamente mudado radicalmente a vida dela a pessoa que entrou por aquelas portas agora mesmo não é a mesma que vai sair Senhor as pessoas que entraram não são as mesmas eu creio nisso que sai um povo renovado um povo que sabe quem é vai sair por essas portas dominadores governantes gente frutífera embaixadores um povo que assumiu o controle da própria vida muito obrigada continue falando tocando continue essa obra que o Senhor começou porque aquele que começou a boa obra terminará ninguém segura um povo livre ninguém segura uma pessoa que é livre ninguém pode ter não há limites para ela eu tomo posse de muitos frutos para a glória do teu nome amém amém amém